Você diz que não precisa ir sonhando tanto E vindo a fazer demais com você Diz que não precisa a cada vez que canto Uma canção que não faz pra você Mas tem que ser assim, você é de coração Não diga, não precisa ir Tem que ser assim, você é o meu coração Não diga, não precisa ir Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Não vou ver pra faz Não diga, não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim, você é de coração Não diga, não precisa ir Tem que ser assim, você é o meu coração Não diga, não precisa ir Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com a vida Não vou ver pra você Não faz Não diga, não precisa ir Não diga, não precisa ir Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Não faz Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim Mas tem que ser de coração Vamos ver se essa é aAcaberdote Mas tem que ser assim, você de coração, não chega, não precisa Tem que ser assim, é seu, meu coração, não chega, não precisa